Esse programa não é recomendado para menores de 14 anos. Fala galera, boa noite, boa noite minha gente, boa noite Campina Grande, boa noite Paraíba, boa noite Brasil, boa noite Planeta Terra. A partir de agora, através do Youtube da Rede Compre Mais, através também do canal da sua TV Nordestina, Youtube TV Nordestina Oficial e também através do canal 179 da Brisanete. Noite especial, 10 de junho de 2020, nós estamos aqui ao vivo, direto dos estúdios Abílio José, em Campina Grande, dos estúdios da TV Nordestina, com muita festa. A partir de agora, começa uma noite bacana e uma noite que dá início a 10 noites especiais. Estamos começando uma grande festa para vocês. A partir de agora, a Caravana Compre Mais, a Caravana Bom Demais, todos os supermercados da Rede Compre Mais, espalhados pela Paraíba, se reuniram para fazer junto com você, com os seus clientes, uma grande festa. E é por isso que nós estamos aqui, e é por isso que nós estamos chegando com muita alegria, desejando a todos uma ótima noite de quarta-feira. Mas antes da gente trazer a primeira atração, a gente tem algumas informações para dar para vocês. Primeiro, dizer que nós nos preparamos para que esse evento fosse realizado. Montamos um estúdio, montamos um cenário muito legal, mas no momento em que a gente estava montando o cenário, a equipe da Compre Mais, setor de marketing, nos enviou a equipe para que fosse feita o... A Santa... Estúdio Santarizado. É esse o nome mesmo ou eu estou errado? Hein? Sanitarizado. Sanitarizado. É esse mesmo? É? Então, o que é que aconteceu? Aí, a palavra é muito bonita, mas eu vou dizer o que é que aconteceu aqui. À tarde, um cara veio, um técnico nesse setor, e simplesmente esse cara botou, por tudo que é canto aqui no estúdio, um produto que faz com que a gente evite de ter o Covid-19 nesse local. Para lá! Chega para lá! Põe um vídeo aí para a gente ver. Foi logo à tarde, quando a gente estava começando a montar o estúdio para esse evento de hoje à noite, sanitarizando o local, e nós recebemos a visita desse cidadão que veio com toda a equipe. Está aí. É um spray, um jato em spray, e aí ele coloca, você fica aproximadamente de 20 a 30 minutos sem entrar no local, sem ter contato com esse produto, porque é um produto que é exatamente para combater o vírus, para combater a Covid-19, e aí está todo mundo aqui usando máscara, usando gel, usando álcool gel, para que a gente possa fazer esse evento, para que a gente possa realizar 10 noites de festas com a Compre Mais, aqui, direto da TV Nordestina. Portanto, você viu aí? Então, o estúdio Sanitarizado, palavra bonita, se tivesse um menino aí eu ia botar o nome desse. Chega para cá, Sanitarizado! Bacana! Beleza? Tudo pronto? Tudo legal? Aí a gente parte. O que é que a gente fez? Montamos uma estrutura fora do estúdio, com muita comida, comida típica, pamonha, canjica, bolo. Olha como está bonito, olha como está legal isso aí, gente. Eita, Léo Montanha se deu bem hoje, viu? Não é mole não, meu irmão. Comidas típicas de São João, agradecer a toda a equipe que trouxe, que deu esse apoio para a gente aqui. Muito obrigado. Fica ali nos corredores do estúdio, valeu mesmo. Quem não comeu antes, vai comer depois. Galera, a Rede Compre Mais é a maior rede de supermercados, é pioneira na Paraíba. Nasceu em 2004, fruto da visão do empreendedorismo de supermercadistas locais, antenados com as necessidades de mudanças e dos ajustes necessários a um novo modelo de negócio. Tem 18 lojas em 10 cidades do Estado. A Compre Mais hoje tem como seu lema inovação com tradição, modernizando processos e parceria com fornecedores, tecnologia em prol de mais qualidade no atendimento dos seus clientes e um marketing assertivo e de referência. O melhor marketing do Brasil é o marketing da Compre Mais, sem dúvida. Pelo segundo ano consecutivo, a Compre Mais realiza a maior promoção de redes de supermercados da Paraíba. A promoção Família Premiada. Serão sorteados meio milhão de prêmios, 72 mil reais em vale-compras, 36 motos zero quilômetro, CG 160 Start e um carro zero quilômetro, um Renault Kild. Vale a pena, hein? Vale a pena você comprar. A cada 50 reais em compras, você recebe o seu cupom e aí vai participar. Tá certo? É a caravana Compre Mais, que é um sucesso em toda Paraíba. Com o intuito de incentivar a cultura local, a Compre Mais lança uma série de 10 lives em Campina Grande para todos os supermercados, todos os nossos parceiros da rede. Esse é o mês de junho, é o mês importante, é o mês do São João. Cada live representa uma cidade e terá a atração indicada por sua cidade. Fala, Moza. As imagens que você quer de quê? Diga. Sim, meu patrão, tá certo. Então é o seguinte, olha só. A Compre Mais tá trazendo a partir de hoje até o dia 20, 10, 11 noites. Porque se você contar a partir de hoje até o dia 20 são 11 noites, é incrível, né? Faça as contas. E se você não fizer, que não conseguir fazer, chama Oswaldo Souza, que é um dos maiores matemáticos do Brasil. Ele vai explicar como é que de 10 a 20 são 11. É uma loucura. Mas quem vai explicar isso pra gente melhor? E aí a gente conseguiu fazer aqui no estúdio com que todos ficassem bem distantes um do outro. Quem não vai usar a voz vai usar máscara. Quem não vai tocar o instrumento de sopro vai usar máscara. E ele tá ali do outro lado, vem chegando agora pra dar um recado especial. E eu quero que você preste atenção nesse recado. Meu amigo Assis Lemos, você é o cara. Fala, Assis, é com você. Olá, Abílio. Pessoal, é um prazer estar aqui com vocês. Hoje, ao vivo. E quando você estiver assistindo depois de hoje, também. O prazer continua. Pessoal, a Rede Compre Mais é uma rede que tem sede na cidade de Campina Grande, mas ela está aqui em 10 cidades. São 18 lojas. A gente tem loja em Alagoa Grande. O Crato serve bem. A gente tem loja na cidade de Areia, que é o Mercafrio. A gente tem lojas em Remígio, que é o Varejão, Padre Cícero e o Barracão da Economia. A gente tem loja em Lagoa Seca, que é Tadeu 1 e Tadeu 2. A gente tem lojas em Campina Grande, que é o Filezão, Estrela 1, Estrela 2, Tourão, Que Preço. A gente tem lojas em Queimadas, que é Carlinhos, com o Master. E a gente tem também em Queimadas, o Sacolão. A gente está presente também em Boqueirão, com o Tatiana e o Mini Preço. A gente está presente em São José da Mata, com o Supermercado Vitória. A gente está presente também em Juazeirinho, com o Supermercado Cantalice. E Santa Luzia também, com o Supermercado Cantalice. Ou seja, é uma rede que tem 18 lojas em 10 cidades. E essa questão de 10 cidades, Abílio, foi bacana, porque quando eu lancei o projeto para o pessoal, eu disse que eu quero 10 dias de live. Uma representação cultural de cada uma, indicada pelos associados. Eu quero entidades filantrópicas também nessas 10 cidades para doações. E conversando com uma pessoa que ajuda a gente bastante, que foi Dantas. Eu disse, Dantas, o final da caravana vai ser dia 20 e são 10 dias. Aí, beleza. O negócio foi tão bom que Dantas lançou no ar já a chamada do dia 10 ao dia 20. E a gente teve que aumentar um dia. Ou seja, isso foi um ótimo sinal. A gente vai fazer os 10 dias de cada cidade. E no sábado, dia 20, eu convido até todos vocês a assistirem o compacto com todas as 10 bandas numa grande festa. Você que está assistindo, não vai curtir só forró, não. Vai participar de prêmios. A gente tem... ...Brejo da Paraíba, na micro região do Brejo Paraibano, topo da Serra da Borborema. Uma cidade que tem 618 metros de altitude em relação ao nível do mar. É uma população bonita, 22.940 habitantes. Cidade histórica da Paraíba. E é pra lá, nesse momento, que nós vamos. Porque nós estamos com o companheiro Jandir Félix, que é da Compre Mais, da Cidade de Areia. Está com a gente, participando da live. Eu espero que ele traga novidade boa, doação pra gente também. Ô, Jandir, vamos lá, querida. É com você. Boa noite a todos. Meu nome é Jandir, sou da Cidade de Areia. Faço parte da rede Compre Mais. Primeiramente, eu quero agradecer ao meu amigo Vinícius, meu conterrâneo, pela contribuição que ele está nos dando nessa ação. Quero dizer também que o Mercafrio está doando mil reais e conto com a ajuda de todos vocês, para que a gente possa ajudar a PAI e a paróquia de nossa cidade. Também quero agradecer aos nossos clientes e colaboradores do Mercafrio. Obrigado, cara. Parabéns, Jandir. Deus lhe abençoe. Sucesso pra você. Um ótimo mês de junho. Muita sorte aí. Saúde, cara. Se cuida. Grande abraço pra todo o pessoal de areia. E a Cidade de Areia começa na festa da Compre Mais. Esse encontro maravilhoso. São dez noites de festa pra você. As lives, a caravana, Bom Demais, trazendo, nesta noite de quarta-feira, primeira noite de São João da Compre Mais. Direto dos estúdios Abílio José, em Campina Grande, ao vivo, Vinícius Mendes. Boa noite, meu povo. Boa noite, Brasil. Boa noite, mundo. Vou começar assim, ó. Vou começar com o sucesso do V&M, tá? Toda a música é Pode Ficar Só. É lá no YouTube. É mais ou menos assim, ó. Outra vez procurando motivos pra gente brigar Sentindo outro cheiro em camisa que eu ainda vou usar Sem direito à resposta, você já vem me acusando Viu alguém no reflexo do óculos que eu tava usando Quem é essa pessoa que você tá falando? Deve ser o amante invisível que seu subconsciente tá criando Mas pra mim já deu A partir de hoje me perdeu Pode ficar só, só meu coração cansou O seu ciúme bobo acabou com o nosso amor Pode ficar só, só meu coração cansou O seu ciúme bobo acabou com o nosso amor É perdendo o que se dá valor Outra vez procurando motivos pra gente brigar Sentindo outro cheiro em camisa que eu ainda vou usar Sem direito à resposta, você já vem me acusando Viu alguém no reflexo do óculos que eu tava usando Quem é essa pessoa que você tá falando? Deve ser o seu ciúme bobo acabou com o nosso amor Deve ser o amante invisível que seu subconsciente tá criando Mas pra mim já deu A partir de hoje me perdeu Pode ficar só, pode ficar só, vai O seu ciúme bobo acabou com o nosso amor O seu ciúme bobo acabou com o nosso amor Pode ficar só, só meu coração cansou O seu ciúme bobo acabou com o nosso amor É perdendo o que se dá valor Oh, 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 oh 5 da manhã chegando em casa Faz uma tentativa frustrada Bebei, beijei, tentei, não deu em nada Quando o relacionamento chega ao fim Tem um lado bom e um lado ruim Mas adivinha qual sombrou? Assim vem! Eu tô do lado que bebe, que sofre, que chora, que liga E você tá do lado de outra pessoa Seguindo a sua vida Eu tô do lado que bebe, que sofre, que chora, que liga E você tá do lado de outra pessoa Seguindo a sua vida 5 da manhã chegando em casa Faz uma tentativa frustrada Bebi, beijei, tentei, não deu em nada Quando o relacionamento chega ao fim Tem um lado bom e um lado ruim Mas adivinha qual sombrou? Sobrou pra quem? E você tá do lado de outra pessoa Seguindo a sua vida Sou eu quem bebe, que sofre, que chora, que liga Sou eu quem bebe, que sofre, que chora E foi que disse que não ia ter São João Tem São João sim Obrigado, Rede Compre Mais Obrigado a todos da minha cidade que estão nos assistindo, tá bom? Muito obrigado, pessoal, também do Mercafrio Em nome do meu amigo Jandir Pereira Dona Cláudia Faustino Andrei e os meninos Minha mãe, minha família que tá nos assistindo Obrigado minha banda que tá aqui Meus meninos Continua aí, vai Aproveita, menino É sucesso, aí sai a rodada Não tem jeito, não muda, não perdeu O seu costumezinho de machucar Correndo de saudade, não me liga Usar de malandragem pra eu te negar Sabe que o fraco sou eu Mas vou me dar o tempo Não vou te procurar Eu vou dar um sumiço Só pra te castigar Quando a saudade bater vai se tocar Que era eu O amor da sua vida mais perdeu Que era eu Que era eu Que te amava todo dia Mas nunca percebeu Que era eu O amor da sua vida Que era eu Que te amava todo dia Mas nunca percebeu Vai ser tarde demais Problema seu Não tem jeito, não muda, não perdeu O seu costumezinho de machucar Correndo de saudade, não me liga Usar de malandragem pra eu te negar Sabe que o fraco sou eu Mas vou me dar o tempo Não vou te procurar Eu vou dar um sumiço Só pra te castigar Quando a saudade bater vai O amor Que era eu Que te amava todo dia Mas nunca percebeu Que era eu O amor da sua vida mais perdeu Que era eu Mas nunca percebeu Vai ser tarde demais Problema seu E ó Não esquece, tá? Bebe com moderação Tá só começando São dez dias pra você curtir Tá? De dez a vinte Se a rede cumpre mais Se você não me disser A verdade Não tem como eu ajudar Minha metade Se tem outro meu lugar Se você quer voltar Te deixo livre pra viver Não prometo te esperar Coração vai cicatrizar Em uma hora eu sei que vou te esquecer Será medo de me machucar Já tem o meu perdão Já tem o meu perdão Tá esperando aqui Só quero que você seja feliz E quando der saudade Vou dormir Oh, 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 oh Sem mim E quando perceber Que eu não tô E que não vai achar um novo amor Vai ter que aceitar Que é assim Oh, oh Se tem outro meu lugar Se você quer colocar Te deixo livre pra viver Não prometo te esperar Coração vai cicatrizar Em uma hora eu sei que vou te esquecer Será medo de me machucar Tá esperando o quê? Só quero que você seja feliz Só quero que você seja feliz Com você em mim E quando der saudade Vou dormir Com você em mim E quando perceber Que eu não tô E que não vai achar um novo amor Vai ter que aceitar Que é assim Com você em mim Tem que respeitar esse repertório Tem que respeitar essa melhor época do ano Começou São João, menino Dá-lhe Ó Essa próxima música Que a gente vai fazer É mais uma Que está lá no YouTube Do Vinícius Mendes Vai lá no meu canal Tá bom Youtube.com Barra Vinícius Mendes Tá bom O nome da música é Vou Aceitar E ela é mais ou menos assim Presta atenção Tradução Ó Y Abençã Bom E Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Zanotto Legenda Adriana 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 Zanotto